Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, muito bem vindos ao canal do Cara da Informática onde você vê dicas diversas, hoje estaremos aqui com o LG R580 vamos fazer a limpeza interna desse computador, limpando o ventilador interno e também mostrando para vocês como trocar a memória e como trocar o HD deste aparelho é um aparelho que já tem uns 4 a 5 anos, é da mesma família daquele, meu aparelhinho bonitinho que eu tinha aí e ele tem essa vantagem, a tampa dele facilita a limpeza, porque ela já está aqui na cara então o que você vai precisar? Joguinho de chaves de relojuleiro, um pincelzinho, paciência e assistir a esse vídeo primeiro procedimento, faça aí o seu descarrego, eu já fiz o meu aqui para poder não queimar as peças depois você vai desligar a bateria do aparelho, tira ela tirou a bateria, para que ele não tenha energia você vai pegar a sua chavinha e tirar os 3 parafusos que existem aqui embaixo um dos parafusos estava escondido pelo selo de garantia do aparelho e é extremamente simples, você já chegou aqui no ventilador do processador aqui é o dissipador dele e aqui são os pentes de memória, se você quiser fazer a troca, adicionar mais memória consulte no site do fabricante, tira esse pente, coloca o maior e aí você pode chegar até acho que 6 ou 12 gigas ou 8 gigas, consulte no site do fabricante para fazer a limpeza desse aqui você precisa soltar o processador daqui por isso você também vai precisar da pasta térmica para substituir a que for retirada daqui então são 4 parafusos vai soltar os 4, você vai notar que ele vai começar a subir que ele tem uma molinha com pressão desloca com cuidado para trás solta o conector daqui da placa mãe e aí você tem a possibilidade de realizar a limpeza desse carinha aqui ele ainda tem os parafusos por dentro eu vou pegar a chave menor esse aparelho possivelmente nunca foi limpo teremos algumas surpresas por aqui tem uma fitinha adesiva aqui e nem tira ele daqui a nossa surpresa aqui ó a nossa surpresa é essa sujeira está acumulada aqui em cima que impede o resfriamento do processador vou bater um ar nesse computador aqui a primeira parte está pronta basicamente recoloque os parafusos feito isso aí a gente vai partir para a finalização a pasta térmica dele aqui está bem ó seca então a gente vai substituir essa pasta térmica esse aparelho tem também o dissipador da placa de vídeo esse aqui no caso é um de borrachinha esse aqui ó é o de tucuja ele já está amassadinho mas como eu não tenho para substituir eu vou deixar o próprio aí pasta térmica como eu sempre digo você tem que realizar a limpeza dela aqui eu estou usando papel higiênico para não sujar os gadanhos remove a pasta térmica daqui a do processador a gente vai tirar com mais cuidado do que esse aqui que é só um pedaço de ferro que é sensível você retira o excesso que está em cima pega a sua pasta térmica põe uma gotinha aqui em cima uma gotinha mesmo que excesso de pasta térmica também prejudica o aparelho e aí agora a gente vai fazer o processo inverso a gente vai botar o cabinho de força aqui inverte bonitinho vai encaixando ele deslocou alinha aqui o parafusinho 1 3 2 4 esses números são as posições que tem escrito aqui nesse ferrinho depois que você só dê uma leve apertada depois você vem finalizando para dar o torque certinho para que ele não fique solto bom feito isso agora o ventilador vai tirar esse ar quente daqui de dentro com mais facilidade vai sair o ar aqui por trás e o computador vai esquentar menos a memória está aí e o HD está nessa casinha aqui de cima que a gente solta caso caso você queira substituir colocar um SSD esse computador vai ficar muito mais rápido você abriu aqui aqui você já tem acesso ao disco então você puxa a etiquetinha aqui um pouquinho para cima puxa para fora solta daqui do conector substitui o disco tirando os parafusos aqui da lateral e aí você substitui o seu disco aqui está pronta a troca é só clonar o seu HD que fica tudo certinho gostou dessa aula gostou dessa dica se inscreve deixa o seu joinha deixa o seu comentário se conseguiu fazer aí deixa o comentário para a gente acompanhar aí o desenvolvimento de vocês a todos uma ótima semana um abraço